Música Mesmo com HIV, eu sigo em frente para ajudar outras pessoas. Música Eu escolhi seguir em frente. Escolha o tratamento você também. Música Não me escondi para viver. Com o tratamento, tenho muita história para contar. Música A minha história me fez mais forte. Música Eu escolhi a vida. Música 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 Música